Então, agora, nós vamos entrar em uma parte importante, né? E se vocês tiverem interesse, eu tenho um livro, que é só colocar o smartphone no QR Code, eu tenho um livro que chama Introdução à Pesquisa Científica. É um livro um pouco, talvez, avançado para algumas pessoas, mas dentro da academia ele é uma introdução. Eu não sei, vocês podem ler, mas eu acho que dá para qualquer pessoa ler o livro. Lá eu explico melhor o que é um grupo controle e um grupo experimental, né? Um grupo experimental e um grupo controle. Por que isso é importante? Porque os experimentos, para dizer se rezar funciona ou não, usaram esse tipo de técnica. Basicamente, o que você faz? Você separa as pessoas em grupo, né? Você separa as pessoas em grupo. Basicamente, você separa as pessoas em grupo, né? Essas aqui são pessoas, né? Quantas pessoas? Depende do experimento. O experimento vai ter poucas pessoas. O experimento de oração, que a gente vai ver, eles tiveram mais de mil pessoas. 1.500 pessoas, que é muita coisa para um experimento. No grupo experimental, as pessoas vão receber aquilo que você quer testar. No nosso livro, Seria a Bíblia e o Livro Científico, eu explico o que é um teste de hipótese, mas aqui eles vão fazer teste de hipótese. Eles vão testar a hipótese de que um grupo tem uma coisa que o outro não tem. Então, no nosso livro, Seria a Bíblia e o Livro Científico, eu explico melhor para vocês o que é uma hipótese, porque Deus é uma hipótese. Eu explico para vocês, em geral, o que é uma hipótese. Mas, nesse livro de introdução a pesquisa científica, que está no QR Code, que é só vocês colocarem o QR Code, lá também eu explico o que é uma hipótese, mas um pouco mais científico. Então, no grupo experimental, nós vamos colocar a substância. Nesse caso, a substância para a gente vai ser a oração, a pessoa que recebe a oração. Então, a pessoa que recebe a oração vai ser comparada com a pessoa que recebe o medicamento. Então, a oração é vista como uma espécie de medicamento. No grupo controle, nós sempre chamamos de placebo. Às vezes vocês vão ouvir repetidamente. No livro, eu falo muito isso. No nosso livro, Seria a Bíblia e o Livro Científico, mas outras pessoas falam isso também. Se você pegar palestras online, palestras na internet, você vai ver que muitas pessoas também usam essa ideia. O que é placebo? Placebo é um nome dado a algo que não é externo. E por que precisamos de placebo? Porque as pessoas podem melhorar, por incrível que pareça, as pessoas podem melhorar e piorar devido a condições internas. Nós vamos ver que a oração, rezar para uma pessoa em um cenário específico, piora. Então, nesse caso, o efeito placebo é o oposto. O efeito placebo é o oposto. Então, a ideia por trás do efeito placebo, no caso da oração, é que vamos supor que a pessoa recebeu a oração. Será que ela melhora porque a oração funciona? Ou será que ela melhora porque ela ficou melhor? Ou seja, se sentiu melhor porque a oração foi feita para ela? Ela escreveu o seguinte, que o nosso cérebro tem uma capacidade, o nosso corpo, ele tem uma capacidade de melhoria que não depende de agentes externos. Então, quando você vai testar um medicamento, a gente tem que saber se o medicamento realmente melhora, ou se ele tem qualquer efeito, ou se é somente algum tipo de melhoria aleatória que a gente associa ao medicamento. Isso é importante. Geralmente, no placebo, quando a gente fala de remédio, por exemplo, o placebo vai ser uma pílula. Várias pessoas vão receber o remédio. Uma delas, um grupo vai receber o placebo. O que é o placebo? O placebo vai ser uma pílula igualzinha. Igualzinha, né? Só que dentro da pílula, da pílula que a pessoa recebe, do comprimido, do medicamento, não tem nada. Vai ter açúcar, sal, água, alguma coisa. Isso que é o seguinte, que o objetivo é mostrar que a pessoa está melhorando não porque o medicamento funciona. A pessoa está melhorando porque ela quer melhorar. E por que pareça, o nosso cérebro tem um poder enorme de melhorar, de medicinal. As pessoas deprimidas podem ficar doentes, as pessoas doentes podem ficar deprimidas. Então, existe uma correlação forte entre os nossos sentimentos e o nosso corpo. Então, o grupo experimental e o grupo placebo é necessário para você comparar os dois. Para você não achar que a melhoria é por causa da oração. Então, para isso, a gente precisa comparar. Então, isso é para poder mostrar que esses experimentos de oração, eles estão seguindo da forma mais rigorosa possível. de teste. Então, não é que a gente criou um experimento. Não é que a gente tenha o que chamam de a falácia da petição especial. Os seres jovens fazem muito isso. Não é que nós estamos implicando com as orações. Não é que nós estamos implicando com quem reza. A gente está implicando, então a gente vai lá e cria o experimento só para fazer a oração falhar. Não. Então, o tipo de experimentos que é feito para a oração é o mesmo experimento que é feito para qualquer tipo de medicamento. Porque a ideia da oração é que eles têm um efeito medicinal. A pessoa reza para alguém e a pessoa consegue fazer outra pessoa melhorar. Então, isso é um efeito medicinal. Se é um efeito medicinal, tem que ser tratado como um efeito medicinal usando experimentos científicos para efeito medicinal. É como esses medicamentos que aparecem de tempo sem tempo. Que é fazer tal coisa, tome tal comprimido e que resolve. O remedinho da vovó, ou muitas vezes até mesmo esses medicamentos mirabolosos que aparecem no YouTube, tem muito. É incrível a quantidade de coisas bizarras que aparecem no YouTube. Às vezes eu fico até assustado. Até porque a lei permite essas bizarras. Eu já vi gente falando coisas do tipo, ah, tome tanta colher de açúcar com café e melhora diabetes. Não há qualquer evidência de que isso seja verdade. E as pessoas parecem acreditar, porque parece que funciona essa bizarras. Então, isso é para poder dizer para vocês, nenhum cientista está implicando com o cliente. Nenhum cientista está implicando com o cristão. Então, não tem ninguém implicando com ninguém. A ciência tem o direito de dar opinião sobre tudo. A ciência não deve ser limitada a dizer, ah, vocês não podem fazer experimentos sobre oração. Vocês não podem fazer experimentos sobre isso. Não, a gente pode, a gente vai fazer. Porque a ciência funciona investigando o mundo. Então, se o religioso faz uma afirmação de que existe uma figura sobrenatural que resolve problemas, que é mágica, a igreja católica, historicamente, queimou muitas mulheres por serem bruxas. Mas o que a igreja católica diz não é diferente de mágica. Se você faz uma oração, diz amém, ou diz glória a Deus, isso é uma palavra mágica que ativa um ser supremo. Uma espécie de palavra-chave para ativar um ser supremo. Isso é magia. Como magia não funciona? A gente sabe que magia não funciona. A gente sabe que mágica é truque. A gente sabe que 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 a